Quando ela chega na balada Que mulherão, se eu te levar pra casa vai sofrer na minha mão Tá bandida, tá bandida, pinigueti atrevida Rebolando até o chão, ela é a musa do salão Tá bandida, tá bandida, pinigueti atrevida Rebolando até o chão, ela é a musa do salão Quando ela chega na balada de mini saia rodada Ela bota pra quebrar no batidão Tocando funk, sertanejo, todo mundo quer um beijo Mas ela só quer dançar até o chão Estilo piriguete, provocação Ela sobe e desce, perde a noção Jogando o cabelo em mulherão Se eu te levar pra casa vai sofrer no meu colchão Tá bandida, tá bandida, pinigueti atrevida Rebolando até o chão, ela é a musa do salão Tá bandida, tá bandida, pinigueti atrevida Rebolando até o chão, ela é a musa do salão Tá bandida, tá bandida, pinigueti atrevida Rebolando até o chão, ela é a musa do salão Tá bandida, tá bandida, pinigueti atrevida Rebolando até o chão, ela é a musa do salão É bandida, tá bandida, pinigueti atrevida É bandida, tá bandida, pinigueti atrevida Obrigado.